Como foi algo? Foi mal. Desculpa mesmo, você tá bem? Você acabou de levar uma bolada do Zach McLaren. Qual é a média dele? Tem algum livro sobre Battletoads? Sabia que videogames são a principal causa de divórcio? Poderia encomendar um livro sobre isso. Sério? Não. O sarcasmo é uma tentativa de disfarçar a ignorância de alguém. Você sabe tudo, né? Espera, esqueci o cartão de crédito. Ai, meninas. O que aconteceu? O Zach foi atingido por um carro. Agora ele tá com uma concussão e acha que eu sou namorada dele. Ainda bem que você... Opa, pera aí. Ele tá namorando a Zoe. Que outra Zoe? Ou ele tá morto ou ele me largou. Sinceramente, eu não sei o que é pior. O Zach tem que ficar calmo ou os sintomas podem piorar. O que eu faço? Não vai querer que ele piore por sua causa. Finja ser a outra Zoe. Vocês estão namorando duas ou três semanas, não é? Esse é o Miles, ele é primo do Zach. Miles tá fazendo pós-graduação no MIT. Meu Deus, um match pra Zoe. Eu causei o acidente. Agora eu vou paquerar o primo de um paciente com amnésia. Nós vamos esquiar nas montanhas neste fim de semana. Quer vir com a gente? Faixa de terra, cinco letras. Ítimo. Essa também encaixa. Muito bem vocês dois. Vamos para as pistas. Partiu. Tá confuso. Eu tô gostando de conhecer você de novo, sabe? Vai viver a vida, mulher. Você e o Zach realmente acham que vocês combinam? Tipo a gente. É complicado. Eu tenho o que dizer a verdade pra ele. Você tem que ir atrás do que você quer e ser corajosa. Ai, caramba. Tá me dando conselhos de comédias românticas. Eu sei, é tão divertido. Então, o que fizeram? Se divertiram? O que nós fizemos? Como é que é? Tudo censura livre. Ok. E aí Legenda Adriana Zanotto